E estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Francisco das Chagas, o Ken Ken, estudante de ciências sociais na Universidade Estadual do Piauí, ingressou na vida política em 2004, ano que disputou a Prefeitura de Terezina e alcançou o terceiro lugar com mais de 30 mil votos. E agora, em 2016, mais uma vez concorre ao cargo do Poder Executivo Municipal. Vamos então dar início à entrevista de 20 minutos, tempo que ele, assim como os outros candidatos, irá responder aos questionamentos de jornalistas e também da população. Boa tarde, candidato. Boa tarde, querida. Boa tarde aos nossos telespectadores da TV Educativa, Antares. É um prazer estar aqui para que a gente possa debater as nossas propostas para a Terezina. Então, primeiramente, eu quero que o senhor responda o porquê quer ser prefeito de Terezina. Dois minutos. Bem, nós queremos ser prefeitos de Terezina para garantir ao cidadão os direitos constitucionais que estão no artigo 5º da Constituição Brasileira, que são saúde, educação, transporte público, segurança, emprego e renda. Nós queremos trabalhar para que o Terezinense, nosso irmão, tenha uma qualidade de vida, porque a atual administração não faz juros aos direitos adquiridos do cidadão. Por exemplo, a saúde. Uma vaquinha com umas duas amigas para pagar um táxi às 10 horas da noite. Veja só, de 7 às 10 da noite. Qual é o comprometimento que tem essa administração com o transporte público de Terezina? Na segurança, nós não temos aí uma guarda municipal somente no papel que foram chamados por concurso 50 agentes da Polícia Municipal, da Guarda Municipal. Mas esses nem estão trabalhando por falta de equipamento. E nós temos aí também na educação, onde o prefeito se gaba e a administração diz que é a melhor do Brasil. Ok, tempo esgotado, candidato. Vamos agora para o sorteio do primeiro tema. O tema sobre segurança, segurança pública. Ok. Então vamos agora para a pergunta da Sânzia Feitosa, jornalista. Então a população está reclamando muito da falta de segurança na capital. Implementar a guarda municipal faz parte do seu plano de gestão e como essa ferramenta de segurança vai atuar aqui em Terezina? Bem, nós vamos criar a Secretaria de Segurança Comunitária. Essa secretaria vai trabalhar em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Onde nossos agentes da Polícia Comunitária de Terezina, junto com a Polícia Militar e com os delegados de polícia, fazem com que o delegado compre a sua atribuição constitucional. Ou seja, o delegado junto com a nossa agente vai visitar as igrejas do bairro, os bares, os centros sociais e principalmente as escolas. Para quê? Para averiguar a evasão escolar. Porque a evasão escolar é o primeiro passo em que o jovem vai para a marginalidade. Onde ele não está na escola e não está em casa, ele está em algum lugar aprendendo o que não deve aprender. Por isso é que nós vamos garantir com a nossa guarda municipal, junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, uma maior segurança. Nós vamos dar ao nosso cidadão essa certeza de que nós vamos trabalhar em parceria e buscar lá, lá na fonte, a nossa juventude, resgatar ela de volta, tirar da marginalidade, tirar do crime organizado e das drogas. Também vamos criar o grupo tático aéreo remoto, o G-TARP, que é feito através de drones, são veículos não tripulados dirigidos a controle remoto. Para quê? Para que ela possa agilizar e auxiliar em perseguições e também em patrulhamento. Nós vamos criar esse grupo ligado à guarda municipal de Teresina. Esses são os projetos do Quem Quem Paga a Segurança. Vamos aumentar o efetivo para 1.600 homens, como manda o Ministério Público de Teresina. Em dois anos nós queremos ter 1.600 guardas municipais atuando em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Essa nossa intenção é que vai fazer com que o cidadão tenha mais segurança que ele possa, se ficar de 7 horas a 10 horas da noite pegando o ônibus, mas sinta segurança em ficar. Hoje a pessoa não tem essa segurança, o nosso cidadão não tem essa segurança, não senta mais na porta de casa porque fica com medo de ser abordado e ter o seu patrimônio, a sua vida ceifada, porque não há um equipamento de segurança eficaz que lhe dê segurança para que ele possa viver tranquilamente na cidade de Teresina. Então a população também tem uma pergunta a fazer para o senhor a respeito de segurança pública. O que eles poderiam fazer pela segurança da nossa cidade, tipo contra os menores infratores? Porque muitos deles já se acham impunes da violência que vão fazer, então tem que ser mais rígido com essas pessoas, com esses menores. Bem, é isso aí, nós vamos chamar a Polícia Civil para parceria com a nossa Guarda Municipal Comunitária. Olha, onde é que começa a marginalidade? Começa na juventude, conversa com as nossas crianças. Qual é o lugar de criança? É na escola estudando, aprendendo, criando caráter. E onde é que está? Está na evasão escolar. É por isso que nós vamos chamar o delegado, a sua responsabilidade, junto com a nossa Guarda Municipal, para ir até cada escola, no perímetro da sua delegacia. Para que ele averigue, para ele fazer a averiguação, se há evasão. E depois, ir na casa do jovem, para saber do pai e da mãe o porquê, o motivo do filho não estar indo à escola. Se chegar lá, o filho não estiver lá e não estiver na escola, o pai também até nem sabe o que está se passando. Isso nós vamos trabalhar, vamos chamar a família, vamos dar o trabalho, vamos dar um apoio psicológico para essa família e para esse jovem. Vamos resgatar ele, vamos dar a ele qualificação profissional. Vamos tirar a nossa juventude das mãos dos traficantes, das mãos do crime organizado. Não adianta a gente só querer punir, nós temos que prevenir, resgatar, tirar das drogas. E esse papel é fundamental do delegado. Ele tem essa atribuição constitucional. E nós vamos trabalhar em parceria, sim, fazendo a investigação e a prevenção. Esse é o papel que a Prefeitura de Trezeira pode dar ao nosso cidadão. buscar lá a nossa juventude. Porque a maioria dos crimes hoje em Trezeira são cometidos por jovens que são aliciados e puxados para o crime pelos traficantes e pelo crime organizado porque sabem que eles são peças vulneráveis e não têm uma devida punição. Infelizmente, o nosso Código Penal é brando. Não dá uma punição a esses jovens, para que se venha de exemplo, mas nós temos que resgatá-los, tirá-los da marginalidade, tirá-los das mãos de quem? Dos traficantes. Tirá-los das mãos de quem? Do crime organizado. Esse é o papel fundamental da nossa Guarda Municipal Comunitária juntamente com a Polícia Civil e a Militar. Fazer o trabalho preventivo, investigativo e de punição. Ou seja, é ir atrás do crime e resolver se acontecer. Mas, em primeiro lugar, é prevenir. Ir na escola, saber se o aluno está ou não está assistindo aula, a evasão dele. E depois ir na casa do cidadão e ir junto com a família, fazer um trabalho psicológico e social, junto com esses nossos irmãos telezinenses. Então, vamos para o sorteio do segundo tema da entrevista de hoje. Então, é saneamento básico. Ok, né? Então, vamos agora para a pergunta. A Soufieri Marcant, jornalista. É como o senhor pretende acabar com a poluição do Rio Potique e recebe esgordo sem tratamento dos shoppings e condomínios e do Rio Parnaíba com a lavagem de carros em toda a margem do bairro Matinha e também do Saci? Três minutos. Muito bem. A maioria dos gestores não querem fazer saneamento porque é uma obra enterrada. E uma obra enterrada não é visível ao olho nulo do cidadão. Para quê? Porque ele não pode pedir voto dizendo que aquela obra está ali feita. Nós vamos, é sim, chamar o governo do Estado a sua responsabilidade porque o nosso contrato com a GESPISA é do município com a GESPISA. A GESPISA, ela não está dando o devido tratamento ao saneamento básico de teresina. Se o governador não resolver o problema da GESPISA até janeiro, nós iremos criar a nossa empresa de saneamento básico de águas e esgoto de teresina. Uma empresa saneada, saudável. Vamos entrar em parceiro com o governador para aproveitar a estrutura física da GESPISA para que ele ceda para essa nova empresa, para que essa empresa possa captar recursos. E fazer o quê? Fazendo a despoluição dos nossos rios. Fazendo ali uma galeria na extensão do nosso rio Parnayma e do Pute. Fazendo a interligação a uma central de tratamento biológica. Biológica. Coisa que em todas as cidades, a maioria das cidades do Brasil e do mundo já existe aqui em Trinidadão. Tem para que? Para nós reaproveitarmos a água, a água desse esgoto. Para que nós aproveitarmos um resíduo sólido desse esgoto para gerar energia e fazer adubo. Nós temos toda essa tecnologia e podemos fazer. Isso o que falta? Falta é interesse. É interesse em investir em obras que a população não vê. Em obras que dão qualidade de vida ao nosso povo. Nosso rio está sendo envenenado. Nós estamos bebendo água envenenada. Por quê? Porque não há o comprometimento da atual gestão e das outras que passaram em fazer com o quê? O nosso maior bem, que é a água, seja tratada como ela deve ser vida. Ela tem que dar vida. E para ter vida, os rios têm que ter vida. Com o esgoto sendo jogado direto ao rio, jamais nós não temos uma água de qualidade. Porque se gasta rios e rios de dinheiro com produtos químicos para tratar essa água. E às vezes, por causa do acenhoramento das mares dos rios, por causa dessa poluição, fica até difícil de você ir buscar essa água. E às vezes falta água em Teresina porque entra detritos na estação de tratamento. Nós temos que fazer isso. Fazer com que Teresina tenha uma empresa de saneamento para que ela possa trabalhar, que ela possa dar ao nosso cidadão qualidade de vida, uma qualidade na sua água. Hoje em dia, quem tem coragem de tomar banho no rio Panaíba? Só se for muito corajoso. Corajoso. Porque quando você passa ali nas margens dos rios, é uma fedentina e não há nada mais. Tempo esgotado, candidato. Vamos então saber o que o teresinense tem a questionar a respeito de saneamento básico. Tem muitos bairros, ainda aqui em Teresina, que não tem saneamento básico. Certo? Eu acharia que ele devia dar mais umas reparadinhas. Olhar mais pelas periferias que não tem saneamento básico. Ok. Teresina não tem saneamento básico. Nós temos 83% da população de Teresina sem saneamento básico. Mas por quê? É porque nós temos uma empresa do Estado que está quebrada. Uma empresa do Estado que faz esse trabalho em Teresina e que não tem condição de trabalhar. E os prefeitos que passaram não assumiram o compromisso com Teresina, com o cidadão, de fazer o saneamento básico. É simples. Tem que ter um prefeito que entre no Palácio da Cidade, comprometido com a população. Com o cidadão, com você, meu irmão. Os que chegam lá não têm comprometimento. Eles não estão nem aí para se você está tendo água de qualidade. Eles não estão nem aí para saber se nossos rios estão sendo envenenados. Mas você, que depende da pesca, você ribeirinho, você ali da zona do Putiveiro, você que tem uma água de, não vou dizer péssima qualidade, mas uma qualidade ruim. Nós temos que fazer, revitalizar nossos rios. A questão também, nós temos também o projeto do asfalto permeável, para que nós possamos acabar com as áreas de inundação de Teresina, de alagamento. Nós vamos fazer esse trabalho também, isso é saneamento básico. Porque quando você não tem um esgotamento correto, e vem as chuvas, e as chuvas entram, não tem galeria para escoar essa água, onde é que ela vai? Vai para dentro das casas. Nós temos o asfalto permeável, que vamos adotar nas áreas de risco de Teresina, de alagamento. Vamos fazer os piscinões, e vamos colocar o asfalto permeável, que vai absorver essa água, vai ser concentrada nos piscinões. Quando os piscinões estiverem cheios, devido a volume excessivo de água de chuva, eles vão ter a sua sanguínea dor, para entrar no lençol freático. Essa água vai ser aproveitada, para quê? Para o uso, onde a prefeitura usa água, não potável. Aguar as plantas, lavar as ruas, para todo tipo de uso que é feito com a água. Nós temos que usar a nossa inteligência e aproveitar os nossos engenheiros da Universidade Estadual, Federal, para trabalhar em prol da nossa população. Asfalto permeável, você pode entrar no YouTube e colocar lá, asfalto permeável. A Universidade de São Paulo, a USP, já fabrica o asfalto permeável. Ele é 30% mais caro do que o normal. Mas o retorno que ele dá à natureza, ao meio ambiente e ao cidadão, é incalculável. Nós vamos, sim, fazer de Trisina uma cidade ecologicamente correta. Tratamento de lixo biológico, para reaproveitamento da água. Tratamento do resíduo sólido, para gerar energia, para gerar adubo. Ok, candidato, nosso tempo está se esgotando. O senhor tem três minutos para as suas considerações finais. Agradecer à emissora, a você, querida, por nos dar essa oportunidade de vir aqui a público, colocar nossas ideias e dizer que nós temos aqui a nossa cartilha de propostas que vamos distribuir na cidade, onde está toda a nossa proposta concentrada, e dizer a você, meu irmão e minha irmã de Trisina, queridos irmãos, cidadão e cidadã, nós temos que valer os nossos direitos constitucionais. Os nossos direitos que estão na emenda número 5 da Constituição. Saúde, educação, segurança, emprego e renda e cultura. Nós temos que fazer isso. E nós vamos fazer como? Colocando um prefeito comprometido com você. Um prefeito que tenha somente você como um foco. E não partido A, partido B, porque está me apoiando, porque me apoiou. Não. Nós só vamos fazer isso quando você eleger um candidato que tenha o comprometimento com você. Que vai chegar lá com o seu apoio e a sua força. Porque nós somos a força, é a esperança que vem do povo. Tem quem? 19. Não esqueça. 19 neles. E vamos fazer a verdadeira mudança. Vamos colocar o povo. Um povo para governar a Teresina. Vamos fazer com que as secretarias trabalhem com pessoas técnicas das suas próprias secretarias. Pessoas qualificadas que entendam do que estão fazendo e não fazendo da secretaria um cabide de emprego e uma fonte de arrecadação de dinheiro para as próximas campanhas. Eu te peço a tua confiança. Eu peço a você, meu irmão e minha irmã. Acredite. Não vamos desistir de Teresina. Teresina pode ser muito mais feliz do que já é. Nosso povo merece ter uma vida muito mais qualificada. Só depende de você. Vamos. Abraça a nossa organizadora. Abrace. Ela não é minha. É nossa. É minha e sua. É de todos nós. Quem? 19. A esperança que vem do povo. Dia 2 de outubro. A quem? A quem? E eles vão saber que o povo tem voz. E o povo agora vai ter vez. Muito obrigado. Agradecer a Deus por permitir que nós estivéssemos aqui. Porque Ele é quem dá o dom da vida. Ele é quem determina tudo. Não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. Muito obrigado. E vamos retornar aqui porque eu adorei estar aqui conversando com vocês. Ok. A gente é que agradece a sua entrevista aqui no Jornal Antares. Muito obrigado. E o Jornal Antares termina aqui lembrando que a entrevista com o candidato Quem Quem será exibida na íntegra às 6 da noite na Rádio Antares AM 800. Uma boa tarde para você. E amanhã, finalizando a série de entrevistas, vamos receber o candidato Everton Diego do Pessoal. Obrigada por sua companhia. Até amanhã ao meio-dia em ponto. E amanhã ao meio-dia em ponto.